Oi Lídia, bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia a todos que nos acompanham. A gente até que tentou, né? Falei pra ela. Vai de calça preta, vai de blusa bege, um tonzinho neutro. Ela até que tentou. Lídia, com um escarpão preto. Ela não pôs. Ela só ouviu o áudio hoje de manhã. Pois é. Dessa vez a gente ia combinar de verdade, porque era pra marcar a despedida da Lídia Brito aqui, já que a gente tem tanta sintonia no visual, mas... Quando a gente combina, não dá certo. Aí quando a gente combina, não dá certo. Tá vendo? Tem que ser sem combinar tudo. É natural. Nada forçado, né gente? Tem que ser tudo natural mesmo. Daqui a pouco eu vou colocar um escarpão bege pra gente tirar uma foto e postar nas redes sociais. Lídia, tudo bem? Tudo bem, Nádia. Vamos falar sobre a live de ontem do presidente Bolsonaro, daqui a pouco, falando sobre as eleições. Mas antes, mais cedo, o presidente Bolsonaro confirmou realmente que o senador Ciro Nogueira vai ser o novo ministro da Casa Civil. Ciro Nogueira já teria aceitado o convite. Agora, aguarda-se apenas a chegada do senador Piauíense, que está fora do Brasil, para a conversa pessoal com o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que disse o presidente. A princípio é ele. Eu conversei com ele já, ele aceitou. Ele está em recesso, chega de Brasília segunda-feira, converso com ele. Acertamos os ponteiros, né? E a gente toca o barco, né? É uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Ele chegou em 95 na Câmara, eu cheguei em 91. E eu fui mais da metade do meu tempo, de 28 anos de parlamentar, eu fui do Partido Progressista, que é o partido que está o Ciro Nogueira. Então, não temos, não vamos ter problema nenhum no tocante a bem conduzirmos, né? As questões afetam a Casa Civil. E a Casa Civil é o Ministério mais importante nosso. É o que trata, inclusive, da coordenação entre os ministérios. Então, é uma pessoa que nos interessa pela sua experiência, que pode, no meu entender, fazer um bom trabalho aqui. O presidente Lídia, ontem na live, inclusive, que faz tradicionalmente às quintas-feiras, chegou a dizer que ele, presidente, já se sente no centrão, né? E justificou toda essa proximidade com o senador Ciro e aguarda, como ele mesmo disse, apenas essa chegada para ajustar a posse de Ciro Nogueira no Ministério. É, a posse de Ciro no Ministério tem aí a função de fazer essa articulação com a centro-direita, né? O governo avalia que está tendo dificuldades na relação com o Senado. E Ciro terá essa missão de reaproximar o governo do presidente Jair Bolsonaro do Senado, principalmente porque, com a volta, né? Depois que os parlamentares retornarem do recesso parlamentar, tem aí, Nádia, a sabatina de André Mendonça, né? E nos bastidores ali de Brasília, o que se fala é que o governo deve ter uma certa dificuldade. André Mendonça, que é o indicado do presidente Bolsonaro para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. E aí, Ciro vai ter essa missão de fazer essa... de contribuir também com essa articulação política. Não é diretamente a função da Casa Civil, mas Ciro vai contribuir com essa articulação política também, né? O presidente avalia um certo enfraquecimento, vulnerabilidade nesse momento, nessa relação com o Centrão, que é a base, né? Do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está dando esse sinal de que está buscando essa pacificação política, né? Um sinal positivo. Agora, a gente tem que esperar como é que o Centrão, de fato, Nádia, vai reagir a esse trabalho que foi aí destinado a Ciro Nogueira. Pois é, o presidente Bolsonaro, que como mesmo disse aqui nessa entrevista, conhece o senador Ciro há muito tempo, o presidente que foi deputado por quase 30 anos, o senador Ciro também foi deputado muitos anos, né? Se encontraram muito ali na Câmara dos Deputados. O presidente já foi do Progressistas, o presidente Bolsonaro já esteve no Progressistas, não que ele vá voltar ao Progressistas, mas é uma aproximação, um alinhamento político grande e importante nesse momento em que é fundamental e necessário, às vésperas de um ano eleitoral, essa afinidade política. Existem projetos importantes, como, por exemplo, no Congresso, o da PEC do voto impresso, né? E existe uma polêmica muito grande sobre a PEC do voto impresso, inclusive com uma ameaça, digamos assim, velada nas redes sociais através do Ministério da Defesa, Lídia, do general Braga Neto, de que poderia não ter eleição no ano que vem caso a PEC do voto impresso não passasse no Congresso. Vamos ouvir o que disse sobre isso o presidente Bolsonaro na live de ontem. Por que o ministro Barroso foi para dentro do Congresso Nacional, se reuniu com lideranças partidárias, dizendo que as urnas são plenamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha cara. Que eleição é essa, onde meia dúzia de pessoas têm as chaves criptográficas e mandam em todo o sistema e eles apresentam o resultado depois de saírem de uma sala fechada, onde meia dúzia apura os votos? Está decidido agora, né? Estava passando mal ali o colega aqui a fazer a apresentação. Na quinta-feira, dificilmente na sexta, com toda a certeza, na quinta-feira da próxima semana, nós vamos ali mostrar, esclarecer das fragilidades do sistema e do que aconteceu no segundo turno das eleições de 2014. Se você vai poder acreditar ou não nesse sistema de votação. É muito comum quem está no poder, rajar uma maneira de se perpetuar no poder. Eu estou fazendo o contrário. Eu quero eleições limpas, transparentes. Bom, Lídia, o próprio presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu um prazo para que o presidente prove que há fraude nas urnas eletrônicas. De 15 dias esse prazo vai vencer na próxima semana. Está aí o presidente dizendo que na próxima quinta ele vai mostrar que a urna eletrônica tem fragilidade e que pode ser fraudada. Enquanto isso, o Tribunal Superior Eleitoral se apoia em todos os números das urnas eletrônicas e de todas as eleições que foram realizadas por meio da urna eletrônica no nosso país e de forma transparente e segura. Emitiu ontem, inclusive, uma nota dizendo que cinco boletins de urna são impressos automaticamente no momento em que termina a apuração dos votos, em que as urnas eletrônicas são fechadas por várias pessoas que estão presentes no momento ali da votação, da sessão eleitoral. O boletim de urna é impresso, os outros são distribuídos, inclusive, para fiscais de partidos. E que a transmissão dos dados da urna eletrônica, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ela é direta, não é? Ela não passa por nenhum local físico do Tribunal Superior Eleitoral. São sistemas interligados e acionados imediatamente após a conclusão da urna eletrônica, sem passar pela internet, inclusive. Pois é, o presidente deu um prazo, né, Nádia? Até quinta-feira ele disse que a possibilidade máxima é até sexta-feira. Ele vai apresentar provas de que houve fraude na eleição de 2014 e vai mostrar que as urnas eletrônicas são, de fato, vulneráveis a possíveis fraudes. O que a gente espera, né, que toda a sociedade espera, é que se, de fato, o presidente apresente provas concretas que ele disse que tem, que haja, de fato, uma investigação, que haja aí uma apuração do que ele está dizendo é verdade. Se for provado o contrário, Nádia, que o presidente, de fato, aceite que ele, que essa posição que ele apresenta não é verídica, né, e que ele, de fato, deixe de se manifestar dessa forma, né, contra o sistema eleitoral do país, porque isso causa dúvidas, né, e acaba levando a uma certa fragilidade, realmente, do nosso processo eleitoral, né. Então, vamos esperar para saber o que o presidente vai apresentar aí na quinta-feira. Bom, Lídia, aqui na Política Local, o Partido dos Trabalhadores continua fazendo discussões para saber quem vem, entra no partido, quem tem direito a entrar no Partido dos Trabalhadores, especialmente quem tem mandato, né. Os petistas, né, que estão pensando, que estão trabalhando para serem candidatos em 2022 estão aí apreensivos com relação à possibilidade de ingresso de parlamentares com mandato no partido e isso pode afetar a estratégia de formação da chapa proporcional do PT. Ontem eu conversei com o deputado João de Deus e ele fala dos nomes, Nádia, que tem a simpatia e pode ingressar no Partido dos Trabalhadores. Existem alguns pedidos, vamos dizer assim, ou pelo menos manifestações de querer vir para o PT, como, por exemplo, a deputada Elisângela, do PCdoB, que é uma militante do movimento sindical rural, tem tudo a ver com o PT, com a caminhada do partido, e tem o Oliveira Neto, que era afiliado ao PT, saiu por uma estratégia naquela eleição, mas que já se manifestou que quer vir para o PT. Bom, o Firmino, ele tem se posicionado assim, no individual com as pessoas, mas nós não tomamos nenhuma posição em relação ao Firmino, até porque não tem nada formal. O partido, nem ele, formalmente não se posicionou em relação a ninguém. É, Nádia, o partido vê aí com uma certa simpatia o nome de Elisângela Moura, do deputado Oliveira Neto, e tem uma parte do PT que resiste muito à possibilidade do deputado Firmino Paulo, que é hoje do Progressistas, ingressar no PT para concorrer à reeleição em 2022. Nos bastidores, a informação é de que Firmino Paulo teria já recebido esse convite do governador Wellington Dias, do próprio governador, já estaria acertada essa filiação dele ao PT. Mas as lideranças do PT, contrário a essa possibilidade, afirmam que o partido não tem dono e que, mesmo com o convite do governador, tem que ser discutido internamente entre aqueles que vão fazer parte dessa chapa proporcional em 2018, em 2022. Do outro lado, o PT aguarda também para saber se vai existir mudanças, de fato, na regra eleitoral para 2022, se continua a regra atual, ou se há possibilidade de aprovação do distritão em Brasília. Por falar nisso, lá em Brasília, o deputado Fábio Abril, que é do PL, aqui do Piauí, diz, Lídia, que não tem clima para essa discussão da mudança da regra eleitoral nesse momento, não, né? Pois é, há uma divisão, a gente percebe aí, Nádia, uma divisão no Congresso com relação à aprovação do distritão. O presidente da Câmara, Arthur Lira, busca colocar em votação já em agosto, após a volta do recesso parlamentar, mas enquanto a gente vê parlamentares favoráveis, a aprovação do distritão apenas para 2022, há um outro grupo com resistência a esse sistema. Dentro do que nós observamos em termos de movimentação da PEC, do projeto que faz essa modificação, que entrou em pauta como regime de urgência urgentíssima, praticamente por unanimidade, há o que a gente está acompanhando, mas também já tiveram outras possibilidades de discussão da matéria e em função de desentendimentos até na discussão, ela foi suspensa. Significa que não há mais essa unanimidade, ou seja, muito provavelmente, pelo que eu tenho acompanhado, é que realmente permaneça a disputa do sistema que foi a eleição 2020. Lembrando que qualquer modificação na legislação, na regra eleitoral para 2022, tem que ser aprovada um ano antes das eleições que acontecem, se Deus quiser, não houver nenhuma mudança, né, por causa de pandemia ou algo assim, em outubro de 2022. Lídia, vamos à última de hoje? Olha, Nádia, o governo tem se movimentado aí para tentar resolver esse impasse na formação da chapa majoritária para 2022 e a informação que tem circulado nos bastidores, ganhado força nos últimos dias, é de que o PSD deve assumir uma nova pasta na administração estadual como forma de acomodar o partido e, de certa forma, aí compensar as insatisfações do PSD. E essa pasta, Nádia, pode ser a Secretaria do Meio Ambiente. Chama atenção porque essa pasta hoje é de indicação da deputada federal Margarete Coelho, que apesar de ser do progressista e estar muito alinhada com o senador Ciro Nogueira, líder da oposição no Estado, ela ainda faz parte da administração do governador Wellington Dias. O que a gente apurou nos bastidores é que o governador já teria entendido que Margarete vai, de fato, continuar com os progressistas em 2022 e, assim, essa pasta deve passar para a ocupação de um aliado que se manterá na base, que é o caso do PSD. Reflexão política para você no final de semana, quando o senador Ciro assumir o Ministério da Casa Civil. Como os progressistas que estão no governo vão se posicionar? Vão receber mais pressão para se decidir ou não? Responda na segunda-feira. Quando você estiver na Rádio Cidade Verde, não estará comigo, que notícia da manhã porque é a volta do Elivaldo. Mas se você quiser mandar uma mensagem, a gente comenta aqui junto com o Elivaldo também, Lídia. Vou mandar. Foi um grande prazer tê-la conosco aqui nessas duas semanas. Você é cada vez mais brilhante na política e reforça esse time de credibilidade da TV Cidade Verde nessa área. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Eu que sou só fã. Eu que agradeço, Nádia, essas palavras. Você sabe da minha admiração e é uma honra estar aqui ao lado, ao seu lado. E recebi muito carinho dos telespectadores do Notícia da Manhã durante todo esse período. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Até uma próxima. Até uma próxima, Lídia, se Deus quiser. E foi muito bom realmente essa repercussão. A Lídia todos os dias chega aqui comentando, falando sobre a repercussão que ela ouve das participações aqui no Notícia da Manhã. Fora dessa sintonia, dessas brincadeiras que a gente faz aqui com a roupa, que acabou dando muita repercussão também para isso. Bom final de semana para você. Aliás, o mês tem um encontro, né? E a Livaldo Barbosa de volta segunda-feira. Segunda-feira tem o Barbosinha de volta, depois das merecidas férias com o Samuel, que a gente já mostrou aqui também. Bom final de semana, Lídia.